Então vamos lá? Bom, a gente vai falar aqui hoje sobre o Tesouro Renda Mais. Ele entrou aí, é o novo título do Tesouro Direto, entrou em circulação no dia 30 de janeiro, Casé. É o tesouro ideal pra quem quer se aposentar, segundo o Tesouro Direto. Será que vale a pena investir nesse negócio? Será que é meio furada? É sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje. Antes de mais nada, você que é sardinha raiz já deixou o like na confiança lá antes do vídeo começar, no anúncio, já fala, porra, dá o like que você sabe que o vídeo é bom. Agora, você descobriu o canal aqui agora, do nada, falou, porra, tem esse carinha aqui, vou clicar nessa thumb e tal, entrou aqui. Seguinte, não deixa o seu like ainda, segura a sua mãozinha, considera só deixar o seu like ou se inscrever no canal se eu conseguir te agregar com algum conhecimento, se eu conseguir te trazer algo que você ainda não tinha, porque senão não vale a pena, né? Sair mendigando o like não é o lance. A primeira coisa que a gente se depara, se você abrir aí a sua plataforma de investimentos hoje, a primeira coisa que você vai se deparar é com isso aqui, ó. Então, Tesouro IPCA, tudo como era aqui, né? Os títulos de Tesouro que já existiam. E aqui agora a gente tem Tesouro Renda Mais Aposentadoria Extra 2030, Tesouro Renda Mais Aposentadoria Extra 2035, Tesouro Renda Mais Aposentadoria Extra até 2065 aqui, você vai ter todos esses títulos. E aí, o que a gente vai ver aqui? Se você for lá direitinho no site do Tesouro, vou deixar até o link aqui pra você aqui embaixo, você vai ter essa calculadora. Com essa calculadora aqui, ele propõe a seguinte coisa. Vamos lá, Cazé, quantos anos você tem? Vinte e seis. Vinte e seis anos. Você quer se aposentar quantos anos, Cazé? Cinquenta e cinco. O que que é isso? Sessentinha? Não, vamos esticar isso aí, até sessentinha. Sessentinha. Sessentinha, porque sessentinha já é a idade do preguiçoso. Então, falta trinta e quatro anos. Você quer se aposentar com sessenta anos, né? Falta trinta e quatro anos aí. A renda extra que você vai querer lá na sua aposentadoria é de quanto? Esquece o que você tem de NSS, aposentadoria normal, tô falando só quanto você quer ali extra. Dez mil? Dez mil? Ah, mais por mês? Extra? Ah, é o que eu quero, né? A renda que você vai colocar aqui tem que ser condizente com a sua profissão aí. O que que é isso? Faz sentido. Vamos botar quanto aqui? Vamos colocar uns três, então. Três, três já. É uma renda extra grande. E quanto você tem pra investir agora? Se você fosse investir... 1.500. 1.500. Ó, acho que esse chega até mais, hein? Aí descobri o meu título. Aqui, o que que ele colocou? Que você teria o Tesouro Renda Mais, aposentadoria esse, é 2.055. Você tem aqui o IPCA dele, mais a rentabilidade de 6,44% ao ano, né? Ele fala aqui qual que é o ideal pra você. Então, com esse título aqui, ele tá falando que você vai ter 6,44% de rentabilidade ao ano, começando a distribuir pra você essa renda mensal lá em 2.055. E o vencimento desse título é em 2.074. Ah, Raul, e se eu morrer antes disso? Fica pros herdeiros, né? Se você não sobreviver até 2.074. No caso do Cazê aqui, ó, ele começando em 2.055, 2.074, né? Menos 2.023, que é o ano que a gente tá. 51 anos, menos os 26 anos que ele vai chegar até lá, ele ficaria 25 anos com essa renda extra, né? Então, ele viveria aqui. Eles estão estimando que ele vai viver até... Ixi, é muito tempo. Eles estão estimando que você vai viver até 85 anos. A expectativa de vida no Brasil é 70 e poucos. Então, tá estimando aí o Tesouro Direto. Ele estima que o ser humano vai viver bastante. Aí você vem aqui na calculadora de juros compostos pra ver, né? Se eles estão certos aqui com relação a isso. 6,44% ao ano, investindo 1.500 todos os meses. Será que vai chegar nessa rentabilidade que o Cazê aqui é aí em 26 anos? A gente vai olhar aqui. Beleza, vamos fazer aquela conta. Ó, vai ter 1.077.000 de patrimônio, com esses juros aí que eles estão falando. E vai dar uns 6.000 aqui, na real, né? Vai dar uns 6.000 aqui. Eles já estão corrigindo pela inflação. Então, 6.000 aí que vai dar lá nesse final de juros. Passou do... É, passou da renda extra que você queria ali. Então, isso aqui é o que eles estão falando que vai ter. E aí, quais são as características disso aqui? Se você vier nesse Saiba Mais aqui, sempre bom você ter a fonte oficial, né? Não ficar fazendo ilações. Ele vai mostrar a calculadorazinha, vai falar qual título você quer. E aqui ele vai explicando quais títulos vão ser indicados pro objetivo, e bababá, a data da aposentadoria. E aqui ele explica como é que funciona. No Tesouro IPCA, né? Você vai investir e vai receber o valor aplicado lá no final. Então, ele mostra aqui a comparação. O Tesouro IPCA, ele cobre pela inflação também. Só que você investiria aqui e lá no final você vai receber o título inteiro. Aí você tem que fazer uma nova aplicação em alguma coisa e começar a viver de renda. Então, eles criaram esse título pra possibilitar quem quer se aposentar com o Tesouro não precisar ficar criando outro mecanismo quando chegar lá na frente. Nem ir pro cupom de juros semestrais. Por quê? Porque se você tá tentando se aposentar e toda vez que tá recebendo o cupom de juros semestrais, o que que é isso? Uma parte do rendimento paga a cada seis meses. Aí atrasa, né? Porque você vai receber, vai ter que pagar IR, aquela coisa. E aí você vai atrasando esse processo. E você deixa no outro título, você vai receber o valor inteiro lá no final. Então, não é legal. Aí com esse daqui, do juros semestrais, ele explica. Então, o próprio Tesouro, ele já compara pra você. Pagamento de juros semestrais. Ele mostra lá, cada cupom. Então, a cada seis meses. A pessoa teria que se organizar ali pra conseguir a cada seis meses viver com essa renda. Então, primeiro, poderia fazer um IPCA lá pro futuro. Cada um, você vai pegar uma taxa diferente. Lá no final, você vê como é que vai ficar a baguncinha. E ainda você precisaria receber esse dinheiro, reinvestir no cupom de juros semestrais e viver com a renda a cada seis meses. Dava pra fazer? Dava, né? Mas era difícil de ser feito. Aqui, ele fala, ó, no Tesouro Renda Mais tem um fluxo que facilita esse planejamento. Então, você vai ter uma renda mensal por 20 anos em vez de receber uma única parcela. Então, aqui ele vai colocar, ó, você vai e compra e só começa a receber na data escolhida. É como se fosse um dividendo ali? Não é um dividendo, porque o dividendo é o lucro da empresa. Mas é um pagamento mensal que vem do seu título de tesouro. Mais ou menos, porque o dividendo pode acontecer se a empresa tiver lucro, né? Que já é mais garantido. Por exemplo, você vai deixar lá o dinheiro e vai receber mensalmente mesmo aquele valor. E é de juros. Então, não tem uma modificação e tá coberto pela inflação. Se você investe numa empresa agora, você não tem garantia de que ela vai cobrir esse retorno pela inflação e tal. Apesar de ser uma carteira bem organizada, pode acontecer do jeito certinho, mas poderia acontecer de uma maneira diferente. Como é que funciona na prática? Comecei a investir agora, você vai ter aquele título pra investir, tá te garantindo, você vai ter aquele título pra investir até a data do recebimento. E a partir daquela data, você vai começar a receber mensalmente, da data programada. Pra quem quer uma renda extra na aposentadoria, é ideal. Não substitui o INSS, as coisas todas, porque mesmo você é obrigado a pagar, né? Então, não substitui ali. Então, o fluxo mensal de 240 parcelas por 20 anos assegura aí que você vai receber o valor. E aí lá, ó, você vai comprando, 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 vai ter esse recebimento até o fim do período da amortização. Naquele momento lá, acabou-se o dinheiro, acabou-se tudo. Ah, e se eu viver mais? Aí você vai ficar sem a aposentadoria específica. Ou você, na hora que vencer lá, você vai fazendo outro título, né? Então, você poderia ir colocando a parte desse dinheiro em outro lugar. Então, facilita muito aí a aposentadoria, né? Não há pagamentos ali, você não vai ter. Porque se você faz um investimento no IPCA, por exemplo, na hora que ele paga, você vai ter a retenção de imposto e etc. Então, isso aqui, você não vai ter essa retenção do imposto. Você tem algumas taxas ali se você quiser resgatar o valor antecipado, né? Porque ele não te paga o valor lá. Então, você vai ter algumas taxas ali específicas, a gente já aborda isso. Então, aqui, a taxa de custódia B3, diferenciada por renda a mais, né? Então, de 0 a 10 anos, você paga 0,50% de taxa de custódia. De 10 a 20 anos, 0,20%. Acima de 20 anos, 0,10%. No vencimento, você não paga nada. Então, você esperou lá até o vencimento, você não paga absolutamente nada. O investidor só paga custódia lá nos resgates ou no recebimento de renda. Então, na hora que você estiver recebendo a renda, se for acima de 6 salários mínimos, aí você vai pagar o 0,10% ali e também vai ter que pagar o impostinho ali, né? Se passou, então, se for menos de 6 salários mínimos, fica zerado, né? Então, nesse caso... Ah, Raul, mas posso usar como referência hoje, por exemplo, então, o casé teria que pagar ali um monte de imposto? Não, porque os 6 salários mínimos, até 2055, ele vai se reajustando. O salário mínimo se reajusta. Então, não dá pra você fazer esse cálculo com o salário de hoje. Se você pegar 1.300 e fazer em cima, você tá considerando que o salário não vai aumentar nada. Então, ali, 6 salários mínimos. Imagina que seria o equivalente a 6.000 hoje, né? Então, você tá ali no limite da isenção desse dinheiro. E outra coisa, outro detalhe importante, em comparação com outros títulos de tesouro, é que o investidor tem que ter, no mínimo, 60 dias de carência, tá específico aqui, ó, pra resgatar esse dinheiro. Não pode resgatar antecipadamente. Então, na prática, o que que tá dizendo, né? Se você quiser ter 1.000 reais lá no futuro, você vai investir, né, 200 por mês ali nesse título, com a taxa real de 5%. É real mesmo, porque vai cobrir pela inflação. E você vai investir 200 reais por 22 anos, e lá no final você vai ter 1.000 reais corrigidos pelo valor atual. Então, é 1.000 reais com poder de compra hoje, o que dá uma facilidade pra você fazer essa simulação. Então, isso aqui, tá aqui, ó. Você colocou certinho, bonitinho aqui. Tesouro Renda Mais 2045, IPCA, mais 5% ao ano, sem valor inicial. Você não precisa colocar um valor, um aporte inicial ali, só os 200ão mesmo. E aí você vai receber o valor corrigido pela inflação de 1.000 reais por 20 anos aí, de 2045 a 2064. Perfeito, Raul. Entendi as regras ali. Entendi que se eu morrer antes, meus herdeiros podem ou resgatar o valor ou continuar o recebimento. Vale a pena pra um investidor aí fazer esse investimento, então, no Tesouro Renda Mais, buscando a aposentadoria? Eu vou te dizer o seguinte. Se você tá buscando especificamente a aposentadoria e tem zero conhecimento de investimento e não pretende se aprofundar, cara, vale a pena. Você vai olhar que vai ter uma aposentadoria é melhor do que nada. Se você já é puta véia aí dos investimentos e quer fazer isso aqui pra antecipar, por exemplo, isso aqui sofre marcação a mercado. Tem diversos fatores. Pô, vou antecipar, fazer aquela mesma brincadeirinha que eu faço com o Tesouro IPCA. Você pode aprender aqui a fazer essa brincadeirinha que alavanca seus ganhos com o Tesouro. Então, com o IPCA ou com o Prefixado, vale a pena? Cara, não vale. As taxas são diferentes aqui. Essa curva de marcação não vai ser a mesma que você já tá acostumado a fazer. não vai compensar na prática ali pro investidor que pretende fazer uma marcação a mercado. Raul, eu já tenho uma carteira super diversificada, ações, fundos imobiliários, já tenho títulos, já tenho investimento em renda fixa, etc. Vai valer a pena? Gente, não vai. Quando a gente observa aqui, no cenário das empresas ali, se você tem o seu dinheiro vinculado a um negócio, imagina o seguinte, olha, eu tenho o meu dinheiro vinculado a uma empresa, por exemplo, como um banco ou uma empresa de motores elétricos, tipo uma WEG, ou uma empresa de carros, essas empresas já têm uma proteção natural da inflação. A mesma coisa um fundo imobiliário. O valor dos imóveis vai subir ao longo dos anos, o valor dessas ações tende a se corrigir, porque senão as empresas ficariam de graça, toda vez que o dinheiro for aumentando a economia, vai tendo a desvalorização do real, a gente vai ter um aumento dessas empresas, não no curto prazo. Você não tem aquela previsibilidade aqui que eles estão te oferecendo, porque isso aqui é o governo oferecendo alguma coisa. Mas você tem ali uma taxa real de ganhos. Quando eu olho, por exemplo, a minha carteira que eu comecei 10 anos atrás, hoje ela corrigiu muito além da inflação, muito além mesmo, ainda me deu um retorno muito maior. Então isso aqui é dirigido especificamente pra uma população que não sabe absolutamente nada sobre investimentos e que vai ter uma renda ali. Eu acho muito legal o governo criar um programa desse pra quem não entende nada, pra quem tá começando ali o investimento e tal. Pra você que já tem uma carteira bem feita e que entende, cara, não mudou nada. Isso aqui acaba não servindo tanto pra você. A não ser que você queira um tipo de previsibilidade, um negócio, cara, eu sou o cara mais metódico do mundo, eu quero pelo menos ter certeza de alguma parte que eu vou colocar e tal. Cara, pode colocar. Mal também não vai fazer pra sua carteira, né? Ter esse fluxo de pagamento mensal. Mas não vai ser essa maravilha toda. Não vai ser esse retorno extraordinário. O que estão oferecendo aqui é uma taxa de juros real de 5% a 6%, dependendo do período que você tá fazendo a observação aqui. Então assim, não é uma taxa de juros maravilhosa, né? A gente trabalha aí com simulações, pelo menos na casa de 8%. Então assim, você teria um valor maior lá na frente se você escolher bem as suas ações, escolher bem os seus fundos imobiliários, montar uma carteira diversificada. Não sei como criar minha carteira, tô pensando aqui, eu já tenho um valor maior pra investir, tô pensando aqui em começar com esse negocinho do Tesouro Renda Mais. Eu vou te dizer que se você já tem aí o conhecimento, você já tá nesse canal aqui, cara, vem aqui, faz sua análise de perfil, vai na UVP, entra lá, a gente vai te ensinar a fazer uma carteira diversificada, vou te ensinar a fazer um trabalho mais legal pra você, né? Não acho que isso aqui substitui de maneira alguma uma carteira de investimento real e outra coisa, você vai começar ali a sentir agora, vai ter um reinvestimento, as empresas vão crescendo, pode ser que uma outra ali acaba dando uma porradinha, então você vai ter um retorno ainda maior. Não faz sentido, na minha opinião, pra pessoas que dominam investimentos. É isso aqui, minha opinião, não vou investir no Tesouro Renda Mais de maneira alguma, não vi grandes vantagens pra quem sabe investir, apesar de elogiar muita iniciativa aqui do pessoal do Tesouro, porque isso aqui é um programa que pro trabalhador normal, cara, se você coloca isso aqui nas empresas e ensina o cara ou começa a construir um pouquinho aqui pra você ter uma renda aí, esse cara vai fazer grande diferença. Hoje o trabalhador às vezes faz uma capitalização de banco, às vezes investe no fundo de banco que rende menos que a Selic ali, né? Então não é aquela coisa maravilhosa, né? Não é uma coisa assim interessante que o trabalhador tem hoje. São as previdências horrorosas também que a empresa muitas vezes oferece porque tá vinculada a uma empresa ali que tá pagando ela de alguma forma. Então assim, vai substituir muito produto financeiro ruim do mercado e vai melhorar o mercado de previdência, por exemplo, que agora com o cara com isso aqui, a previdência vai ter que concorrer com o tesouro fazendo propaganda pro brasileiro o tempo todo, né? Então isso aqui vai ser muito interessante, mas eu recomendo que você continue criando sua carteira e tal, você que já domina. Agora, pode mandar esse vídeo pra quem não domina, porque às vezes tem um tio aí que não quer saber de investimento, tem algum primo que, pô, não tá fazendo nada pra se planejar, talvez isso aqui dá uma segurança pro cara, porque não entende de investimento, né? Ou pro cara ou pra senhora aí também, né? Uma mulher ali, fala cara pra mulher também, pro cara ou pra cara. Então ali, você vai ter uma coisa mais palpável. Muita gente gosta do governo, né? Gosta de confiar nas coisas do governo, se sente mais estável. É seguro? É seguro. O governo tem a prerrogativa de imprimir dinheiro, então assim, você acaba tendo certa segurança ali. Essa é a minha opinião, mas recomendo aí que você faça uma análise de perfil e tal. E agora a gente vem aqui pro quê? Aquele quadro que não é um quadro de hoje, é um quadro de sempre, né? Você me pergunta, eu lhe respondo, eu tomo pinga cada domingo dançando e consigo vando e não consigo nem. Acabou, porque daqui pra frente é só pra trás. O Vitor Luiz, barbudinho, pá, falou, fala Raul, parabéns pelo vídeo, parabéns pra você também pelo comentário. Uma dúvida, se não é interessante olhar apenas a distribuição de dividendos da empresa e nem vender ações, igual ao investidor raiz, a única maneira de aumentar o ganho no longo prazo seria aumentando muita quantia de ações? Abraços. Quando a gente fala que você não deve olhar pra uma empresa simplesmente buscando os dividendos, é porque imagina o seguinte, isso aqui é um processo um pouco delicado na construção de patrimônio, eu entendo a sua dúvida. Se eu não vou vender minhas ações e se eu não devo me preocupar com os dividendos, como é que funciona? É porque existem duas etapas na vida de um investidor. Existe a etapa de construção de patrimônio e existe a etapa de viver de renda. Se você está na primeira etapa, você está numa etapa que você está tentando aumentar o tamanho do seu patrimônio. Então, olha, eu vou fazer investimentos mensais na empresa X ou Y ou H, nessas empresas ali eu vou montar uma carteira, essas empresas vão se valorizar ao longo do processo e não só empresas como eu vou investir em renda fixa, em fundos imobiliários, etc. Eu vou pegar o dinheiro que elas me distribuem de dividendos ou dinheiro que eu tenho de proventos ou vencimento dos títulos com juros e vou reinvestir na minha carteira. Isso aqui vai virar uma bola de neve. Então vai virar uma bola de neve, uma bola de neve, uma bola de neve e essa receita vai crescer e vai chegar no ponto que eu vou ter um patrimônio grande. Nesse momento, você poderia tanto liquidar suas posições ou você poderia descobrir que os dividendos que estão ali já são mais que suficientes para você viver de renda e ainda reinvestir o excedente. Agora, se você fica preocupado com a distribuição de dividendos agora, não vai mudar nada. Se você não vai usar esses dividendos, não é melhor você investir em uma empresa que não está distribuindo às vezes o tanto de dividendo que você gostaria ali, mas que ela consegue crescer e aumenta o tamanho do seu patrimônio? Porque uma coisa é, se eu começo a minha padaria agora e aí eu tenho ali minha padaria, eu estou vendendo pães. Essa padaria está rendendo para mim, de lucro ali, R$10 mil. Mas imagina que além disso você tem um emprego. Só para você entender o que você está fazendo quando você investe na bolsa. Então eu estou ganhando R$10 mil da padaria e eu tenho o meu trabalho. Eu consigo viver só do meu trabalho. Se eu pego esses R$10 mil e vou reinvestir na padaria, abro outra padaria e vou colocando mais, você concorda que eu estou aumentando o tamanho do meu patrimônio? E que na hora que eu precisar desses R$10 mil, pode ser que eles sejam R$80 mil? Se eu pego esses R$10 mil e vou sangrando e vou comprando patrimônio pessoal, vou investir no passivo, vou investir no carro, alguma coisa, essa padaria vai crescer menos. Aí na hora que eu precisar daquele dinheiro, ele vai ser daquele tamanho que ele já era ou um pouquinho maior, talvez pela correção inflacionária ou alguma coisa. Então na construção de patrimônio pouco te importa você pode remanejar e naturalmente também algumas empresas da sua carteira nesse processo longo de 30 anos, muitas vezes, ou de 25 anos ou de 40 anos, você não sabe por quanto tempo você vai investir até a sua aposentadoria, várias empresas vão chegar no estado de maturação. Então a empresa que antes era small cap e estava crescendo, 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 ela pode ter começado a distribuir dividendos. E se isso não aconteceu, igual Apple, Google e sei lá o que, essas empresas cresceram muito. Se eu pego uma parte desse dinheiro e vendo e reinvisto em ações pagadoras de dividendos, eu vou ter um resultado muito interessante também. Se você foca simplesmente na distribuição de dividendos, vai pegar empresas que já estão maduras hoje, muitas vezes, em processo de crescimento menos acelerado por não estarem reinvestindo em si mesmo. É como se você estivesse sangrando o caixa da padaria. E aí você pode até estar sangrando esse caixa e reinvestindo em outras empresas que também não mudaria nada, por isso que eu estou falando. Se você pega os dividendos agora e reinveste, não muda nada. Se você não recebe os dividendos, também não muda nada que a empresa está investindo nela mesma. Existem outras correntes de investimento que vão dizer o seguinte, olha, eu vou buscar empresas que sejam boas pagadoras de dividendos até para que eu possa reinvestir nas empresas. Tudo bem, só que lembra que o dividendo sai do caixa da empresa e não está aumentando o seu patrimônio. As duas coisas funcionam. Quando eu falo, olha, não olhe especificamente para os dividendos, eu não estou dizendo que se você compra uma empresa que paga dividendos, você está fazendo alguma coisa errada. Não é isso. É que não faz diferença. Então não é porque você está recebendo dividendos ou não recebendo que essas empresas vão crescer mais ou menos. Existem diferentes correntes filosóficas de investimentos. Claro que tem gente que vai falar, olha, empresas que distribuem dividendos comumente, com lucros consistentes e tal, elas são boas empresas no geral. Porque na hora que eu vou ver lá na minha vida, elas sempre distribuem dividendos ou eu tenho menos erro de balanço. Porque, por exemplo, eu tenho certeza que o dinheiro existia para me pagar e tal. Então a gente verifica que é possível também. Então tem diversos casos. Só que eu tenho na minha preferência de investir em empresas ali irrelevante para mim. É um critério que não importa se ela está distribuindo dividendos ou não, porque eu estou na fase ainda de aumentar meu patrimônio. Ah, mas já tem muito dinheiro, mas eu não quero viver de renda ainda. Dá meu tempo, deixa eu tranquilo. Entendido? Ficou claro? Claro que sim. Claríssimo, né? A Juliana Hortz falou Nossa, estou acompanhando há poucos meses e já estou no like na confiança. E um passo de comprar seu custo com gosto. Só vem. Vou comentar aqui para você. Pode vir. Próxima turma aí em fevereiro. O Lucas Silva comentou aqui um comentário. Só um adendo. Moeda comum é diferente de moeda única. Sim, né? Esse projeto de moeda comum não mataria o real e o peso argentino. Não, nem se falou nisso por enquanto. Creio que nem sequer vai interferir nas políticas monetárias de cada país. Aí errou. Seria um princípio à parte. Se não fosse interferir não tinha necessidade de ser criado, né? Se não interferisse em nada economicamente ninguém faria. Interfere sim. A gente tem um banco ali e essa moeda vai ter que ser emitida. E com o real e o peso argentino preservando essa moeda sur poderia ser encerrada e cancelada em qualquer momento. Também não é assim. Não funciona assim. Uma moeda que você emite no mercado você não pode cancelar ela do nada. Não tem nada a ver se você está falando. Ela só seria feita para a gente se livrar do dólar nas negociações com a Argentina. Mas se quiser voltar a usar o dólar na outra moeda nada impediria. Não, não é assim que funciona. A partir do momento que você emitiu uma moeda a gente tem uma responsabilidade com relação à garantia de valor daquela moeda. Você não pode falar assim olha, eu vou emitir um título aqui para você uma moeda é um título ao portador ela vale X. Eu vou emitir uma moeda para você aqui de 100 reais. Aí amanhã tem um monte de gente com essa moeda tem um milhão de negociações acontecendo e fala gente, paramos agora é dólar isso aí vale zero. Não é assim que funciona. Tá, Luca? Você simplificou e simplificou de maneira completamente incorreta. Uma emissão de moeda não é uma coisa simples não é uma coisa pouco burocrática não é uma coisa que não interfere nas políticas monetárias. Tá bom? E aí fica o aviso do seguinte outro dia vieram aqui os bombeiros aqui na empresa ensinar a gente a lidar com os extintores de incêndio. Você sabia que existem diferentes tipos de extintores de incêndio? A, B e C para cada tipo de situação? E D e pode te economizar às vezes de gastar jogando água no equipamento eletrônico que pode inclusive te matar com a eletricidade. Então o que eu te recomendo? Estuda os tipos de extintor veja qual mais se enquadra aí nasceu no seu negócio se você possui um até porque pode dar multa e ocasionar em acidente se você tiver com o seu extintor desatualizado. Fica aí a dica extintor de incêndio salva vidas não é mais legalmente obrigatório dentro do carro mas às vezes é bom você ter um extintor ali que pode te livrar da situação desagradável. Com certeza. Abraço.